Uma pesquisa realizada pela FENALTO, que é a Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores, indicou que agosto foi o melhor mês do ano que apresentou resultados positivos em relação à venda de seminovos. Se comparado ao mês de julho, a alta acelerou quase 11%. Está aqui a economia no telão, balança. Segundo o levantamento, um dos fatores que podem ter colaborado para a alta nas vendas foi o crescimento do preço do carro zero quilômetro, aí sinal verde para a procura por veículos seminovos. Esta loja no centro de Governador Valadares sentiu um impacto positivo. Contudo, os bons resultados, de acordo com a pesquisa, superam as vendas consideradas fracas nos três primeiros meses do ano. Nós vimos no início do ano que houve uma retração no comércio devido às taxas, o momento que o país se encontra, que o mundo se encontra, não o país apenas. E as taxas deram um elevado, as taxas de financiamento, e sabemos que o financiamento é o maior meio hoje encontrado para adquirir veículos seminovos, para compra de veículos seminovos. O São Luiz Carlos foi praticamente responsável por escolher o carro seminovo para o giro dele. Segundo o aposentado, a sugestão de compra foi porque há várias vantagens. A sugestão de garantia, de manutenção, você não seminovos, a sua manutenção é muito menor do que a de um muito rodado, muito usado. Então você prefere, um seminovo é melhor, com certeza, se puder fazer um zero é melhor ainda. O Vilander é dono de uma loja de veículos seminovos no bairro Santa Terezinha. Ele comemora os resultados da pesquisa e disse que está bem otimista para que as vendas continuem aceleradas. A gente tem percebido que ao longo dos meados de julho e agosto, a gente teve um aumento sim. A procura aumentou bastante no seminovo e a tendência é continuar por conta do carro zero que não continua subindo. E o seminovo passou a estabilizar o movimento de aumento de tabela, essas coisas. Então a gente está bem otimista para as vendas neste mês de setembro agora. De acordo com o levantamento, agosto foi o mês que apresentou o melhor resultado do ano em relação à venda de veículos seminovos. A pesquisa ainda indicou que agosto superou o mês de julho, ou seja, com quase 11% na alta das vendas. Nós estamos aqui com a perspectiva de crescimento agora desse mês de setembro, do restante do mês de setembro até dezembro, na faixa de 20% a 30% na venda de veículos seminovos. A gente espera continuar nessa leva de aumento de venda, os seminovos continuam aquecidos e a gente tem esperança, a gente sempre quebrando as metas e aumentando as vendas cada vez mais até final do ano sim. Aí, seminovos, seminovos, seminovos são opções excelentes. Música